Música Mais uma vez os curtas-metragens foram maioria na Cineop. A mostra exibiu 52 filmes de curta duração. Confira! Preservar o passado. Assistir o presente. Projetar o futuro. O cineasta Roberto Farias, seu irmão Reginaldo Faria, ator e cineasta, e o diretor e gestor público de cinema Gustavo Dau, falecido no ano passado, foram os grandes homenageados na abertura da mostra. Os filhos de Gustavo Dau receberam as homenagens pelo pai. O coração deles também se deixe de vir aqui com a gente. Então, mais uma vez, obrigado. Uma salva de palmas para o Lago Guerreiro. Durante cinco dias, foram exibidos 70 filmes brasileiros, 15 longas, 3 médias e 52 curtas-metragens. Foram quatro mostras dedicadas ao curta. Vertentes, Horizontes, Mostra Praça e Série Especial. Além de sessões de curtas para o público infanto-juvenil. Cerca de 400 curtas-metragens foram inscritos. Rafael Siccarini, curador dos curtas, fala sobre os desafios da seleção. Às vezes eu escrevo umas porcarias. A seleção tem tantos filmes claramente baratos e filmes independentes, quase sem orçamento, como filmes com orçamento mais elevado. Então, o que é o desafio da curadoria aqui no Cineop? É tentar encontrar uma seleção de filmes que a gente acha que o público deve assistir. Filmes que são importantes, filmes que têm força estética, filmes que tocam em temas relevantes e que são bem articulados ao tocar esses temas. Nem sempre o tema por si só justifica. Mas, assim, é preciso articular bem esse tema com a linguagem do cinema, que faz um bom documentário, por exemplo. E, então, encontrar esse lado estético, essa preocupação estética, é se encontrar com a preocupação do evento, que é a preservação, o patrimônio, a temática. Essa é a temática do Cineop. A Mostra Horizontes apresentou um panorama geral da produção de curtas no país, além de filmes relacionados à temática do festival. E, para as produções mais ousadas, a Cineop organizou a Mostra Vertentes. Assim, de dia. A Mostra Vertentes, ela já tem um componente um pouco de novidade, um pouco de risco, filmes mais ousados na sua proposta, nas suas articulações formais, filmes que indicam caminhos para o cinema contemporâneo e futuro. Para o cineasta carioca Zeca Ferreira, diretor de Aldeia, foi um grande prazer poder exibir seu filme em Minas Gerais. Estou muito feliz, gosto muito desse festival, é a segunda vez que eu venho e é sempre muito legal, é um festival muito atencioso com os filmes, os filmes são bem tratados aqui, então eu gosto de estar aqui. E, em segundo lugar, porque ele é um filme bem mineiro, então passar esse filme aqui para mim vai ser um presente, começar por aqui. Luciano Vidigal, do Grupo Nós do Morro, no Rio de Janeiro, exibiu na sessão Cine Escola para Estudantes de Ouro Preto, Copa Vidigal. Olha, foi muito, muito, muito interessante. Porque o Copa Vidigal foi um filme feito sem patrocínio, né? É um filme bem popular, tem uma pegada de futebol, que é uma metáfora do nosso país. E aí a sessão foi aqui, no Cine Op, aqui, maravilhoso, às 8 horas da manhã, estava lotado o cinema, as pessoas reagindo ao futebol, reagindo ao campeonato. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque me surpreendeu também, assim, o debate depois do filme, a inteligência, o nível que foi o debate, assim, com os jovens de escolas aqui, de Ouro Preto. Eu fiquei muito feliz com a repercussão do filme aqui. Semana que vem, você confere uma matéria com outros cortometragistas que estiveram em Ouro Preto, apresentando seus filmes. Era o que eu podia fazer. Eu sempre tive um dom. E sempre escondi por medo. E sempre escondi por medo.